Eu estou bem, eu não me preocupo, eu não me preocupo, eu não me desculpe, eu vou sair de novo, então... Galera, se o Deku tivesse 100%, isso daqui não daria nem pra uma luta, seria um massacre. Apesar de toda a turma estar reunida pra parar o Deku Dark, eles mal conseguiram. A verdade é que eles só conseguiram porque... roteiro. Apesar de toda a turma estar em volta, eu vou sair de novo. Bom galera, espero que tenham gostado, se gostaram vejam mais vídeos do canal, se inscreva, deixa o like e vejo vocês na próxima.